Corajoso de sair pra conversar comigo, tiu-tiuca do Centrão Ô Bolsonaro, por que você faz tudo que a esquerda faz, senão a esquerda volta? Me responde para eu ser covarde, meu covarde, tiu-tiuca do Centrão Ó a tiu-tiuca do Centrão lá, tô aqui todo dia pra te combater, safado Você é vagabundo, é vagabundo, tô falando aqui ó, na frente do gato do centradinho inteiro E aí, quem que me derrubou? Fala agora, cadê o machão que me derrubando a covardia? Ah, eu caí, né? Caí magicamente Você quer falar comigo? Fala comigo Fala comigo Ô Chico, não, tá maluco, é?